Comissão A, Parlamento Nacional, que bem-mactrata assuntos constitucionais na Justiça, ralhou a fiscalização e o município Rua, macaneça o município Manufagre, no nosso município Baucau. E a visita fiscalização da Hulu, a realizada quinta-feira na sexta-feira, lorantoulo, do lorantado, fulano agosto de Tienan, e o município Manufagre. E a visita fiscalização e o município Manufagre, comissão A, ralhou o que encontrou o administrador do município Manufagre, no nosso cargo de Cefiasira. O objetivo se encontrou, né, atorou na direita, relatório de serviços normais preocupação, nebemar a administração pública de Rua, e o município Manufagre, atuou-se presidente da Comissão A, Parlamento Nacional, distinto o deputado Patrocínio Fernandes. Mas não é que acaba, justo o programa do governo, quando há reformas, se ele liga para as reformas da administração pública. Então, a Comissão A precisa, há visitas, também devem fiscalização, mas é uma natureza de visitas, barrona, autores, implementadores de Cefiasira, com a administração pública, e o município Cefiasira, e administração de municípios, e ministérios de Cefiasira, na Caia de Bamalo, e áreas de municípios iranianos, para o de Jarei, problemas focundulosos da administração, né, e rende, né, e rende, também, para, pelo menos, belgatê, né, rona de dia que funcionários, Cefiasira, Cefiasira, o Cefiasira, o serviço, em relação, para facilitar a administração, né, o INSA, atuar o atendimento para o público, né, o INSA, a burocracia, né, suficiente para o Cefiasira, e apoio, Cefiasira, quando há condições, bem, o Estado precisa do tal, quando há finanças, quando há recursos, facilidades, pode ser suficiente, para depois, ver as respostas, ver o quito, para funcionários, Cefiasira, o serviço, para atendimento público, né, e ainda não é uma guitarra, que eu, rona, ou, sim, funcionários, Cefiasira, para depois, caro, governo, mais, o propósito, Cefiasira, com a reforma de administração pública, deputados, pelo menos, referências, informação, não é, lá, os dedos, há, aí, bibliotecas, pesquisas, computadores, mas, tem que ajustar a realidade, e ainda não é que precisa, não é que a Comissão, não é, o de Hálo e Dane, e, então, é, em que, tem que, informação, Cefiasira, com a funcionária, diretor Cefiasira, Cefiasira, o de Fone, contribui, no dar, materia, para depois, de Bale, for, Hanoi, for, e, a Conselha, para, membro do governo, Cefiasira, para, o de Hanoi, o de Hanoi, em que, há, administração pública, para, serve, e, povo, serve, serve, e, a Administração Público, Manufar e Assoro, a Raneção, menos facilidades, menos recursos humanos, não mais competência, a NB, a Raleia, o de Governo Central, mas, o de Hanoi, o de Hanoi, o de Hanoi, o de Hanoi, a Raleia, a Comissão A, o de Hanoi, a Lidera Direita, o de Hanoi, a Comissão A, o Vice-Presidente, e Secretário, o de Hanoi, o de Hanoi, e, o de Hanoi, o de Hanoi, atuar, a dificuldade, a relação, a admissão pública, no município. Então, o de Hanoi, é, a primeira coisa, primeiro, a dificuldade, a dificuldade, o de Hanoi, a funcionária pública, a NB, a gestão, a serviço, a competência, e, a funcionária pública, a dificuldade, a facilidade, a ajuda, a ser a serviço, a facilidade, a ajuda, a ser a área remota, a trabalho, a transporte, para o serviço, a facilidade, a trabalho, a gente tem apoio com o computador, com a boa turma, para ter ajuda no serviço. E além de ter dificuldade, a gente tem 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 ajuda, a gente garante o serviço, a admissão pública, a gente tem mais qualidade, mesmo que o atendimento, a gente tem que aguentar a comunidade. Vice-presidente da Comissão A, distinto deputado Antônio Verdele Souza Gama, a tomos de lamentação, o enredorou na preocupação, a nessa menos facilidades e a direção do serviço terá-se propriedade município e manufar. Quando o diretor relata, falta de recursos humanos, falta de careta e depois condições não é favorável. E há falta de recursos humanos. Se tem falta de careta, então a gente pergunta, o projeto que tem raio, quando está com a tia, depois a careta, se tem falta de raio. E há também quando o diretor relata de Ancatac, o serviço a nível nacional, se usa um falo, se usa um privado, se usa um motorizado privado, se usa um motorizado. Comissão e município e manufar, presidente da Comissão A, distinto deputado Patrocínio Fernandes, relata catac, tira observação, nota catac, administração município e manufar, reta dificuldade e área tolo, mancaneça menos facilidade, menos recursos humanos, não mais menos financeira, rodeado o programa será e a base. O problema foco em recursos humanos ou recursos materiales e financeiros. Tolo nema cá sai problema boto. E problema gestão e de ideias que nem é fato em um ensame atalho, gestão e de dia para tu zere força de trabalho e de higiene para distribuição, serviço de dia para depois, por exemplo, ou de bela, alho e nabá. Às vezes, o diretor diz que o diretor diz que o serviço diz que se concentra em um ensame atalho, e depois faz o ensame atalho, para depois atender o serviço. Não é lá os problemas, mas o problema é a criatividade, gestor diz que o ensame atalho para a resposta. Mas o problema é que o ensame atalho recursos financeiros, ou é que a facilidade é o ensame atalho para a apoia para depois funcionar e receber o serviço. O ensame atalho para a observação, problemas no ensame atalho, mas o problema é que o ensame atalho. Hoje, quando é a agricultura, a situação é que merece o ensame atalho. O ensame atalho para o processo de administração, é que o ensame atalho para a condição de serviço. O ensame atalho para o ensame atalho para o ensame atalho para o ensame atalho. Serviço Administração e o ansame atalho para o ensame atalho. Com a nova delegação, agora eu sei que se é polícia, se dá o dia, estamos a ser delega mais, a nossa, a truma ser tangela, a ser a, sei lá, entrega, serviço lá lá e objetivo lá reta, agora recursos humanos, agora ele é menos, menos, estamos a fazer quase direções outro outro, de falta éma, falta éma, falta éma, bom, o processo em chama recruta, né, administração no maratene, será que é centralizado com a direção, para depois administração, ralo, o russo, ouça, para aumentar éma, vai ter processo, tem que irá, não, o rototou depende do russo, o russo anunciou, o rototou irá nessa preocupação o barương, a alocação, o russo, lá suficiente, a torcida ter desenvol dado serviço rumo, aí nem a r McKay noises de l behöver, E o reino e a craic, o reino e a direção da agricultura, educação, não é uma indonesia nenhuma. Depois, a terra não é saída. A gente tem uma manutenção, a gente tem facilidade, mas o problema é bom para o reino e serviço em condições. Membro da Comissão A do Parlamento Nacional, distinto o deputado Antônio Cláudio Muniz, já tomou-se na observação para o repórter da RTP em Cátac, direito para funcionar o Cira, onde já sai a promoção do nível do nosso cargo, sai a nessa preocupação ainda, ou em rir a Comissão A, a lá visita à fiscalização e ao município Manufaia. Depois da observação, primeiro, o Itajarei com condições de infraestrutura. Quase que a infraestrutura, o Itajarei e o terreno, precisa, custa o governo, a total atenção. Condições, pelo menos condições mínimas para o Itajarei funcionar e reservar o serviço. Segundo, o Itajarei vai ter condições, além do direito do funcionário, e a reclamação é que, pronto, será serviço que leurona, mais bem, será o estatuto, né, na FATI, no grau, né, e, então, reclamamos, quando vai testar a promoção do grau, o Itajarei vai ter condições de infraestrutura, e, então, o Itajarei vai ter condições de infraestrutura, né, e, então, reclamamos para equipamentos, né, transporte, né, no Rio e na área de saúde, rua, educação, né, facilidade de transporte, né, importante, até, 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 facilita a Cira, até, circula e, já, posto o rato e o município Manufaia, né, lá. Afoim, hala a fiscalização e o município Manufaia e Comissão A, Parlamento Nacional, nebemacatratação dos constitucionais na Justiça, hala a fiscalização e o município Bocão, rodearemos, lá, lá, o Serviço de Administração Pública União e o município Refere. Afoim, encontrou o presidente e a autoridade do município Bocão, inclui diretores no Cifia Cira, membro da Comissão A, deputado Jukin Santos Borululi, até, 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 mas jornalista RTPNCato e assunto todo, que nunca resiste e encontrou o refere. Transportes operacionais são importantes. Também, o serviço de sucesso, né, precisa mobilizar recursos. Quando mobilizar recursos, é preciso transporte. O problema, né, nós fomos, O que é que nós temos de fazer o problema? O problema é que o nosso ensame, o que o nosso ensame foi chamada de um professor, que o problema afeta o município. Segundo ponto, mas que há o registro de Nenê é que recursos humanos e técnicos operacionais insuficientes. A gente tem que fazer uma comparação de Nenê é que a gente tem que fazer uma apresentação de Nenê é que o registro de Nenê é que recursos humanos e técnicos operacionais. Nenê é que a administração pública precisa de atenção, Nenê. A Nenê é inútil, não é? E o tempo todo, a gente tem que descansar, foi a reforma para recrutar falha e ter uma jovem, Nenê é que a gente tem que contribuir para a administração pública. Terceiro ponto, mas que a condição é a infraestrutura. E o departamento será menos atenção. O orçamento será feito a prova para a reabilitação, a infraestrutura funciona. Ou funciona, ou mal funciona, mas quando o moço lamenta os sonhos de Nenê, significa que o governo central precisa resolver a situação, resolve o orçamento geral do estrado. E a tempo a Nenê, o presidente da Comissão do Parlamento Nacional, distinto deputado Patrocínio Fernandes, reforça a Lutã-Cata, preocupação para a Lutã-Cata, preocupação para a Lutã-Cata, preocupação para a Lutã-Cata, mas com menos facilidade, menos recursos humanos, não se luta. Portanto, depois de Terrona, a preocupação é a autoridade do município Balcão, não tem mais diretores, chefes de departamentos e diretores de delegação do território, em Terrona. Em geral, a preocupação não é, mas que liga para menos recursos humanos, menos facilidade, equipamentos, transportes. A preocupação é que liga para os direitos dos funcionários. A preocupação é que liga para os direitos dos funcionários. A preocupação é que liga para os direitos dos funcionários, mas que liga para os direitos dos funcionários. A preocupação é que liga para os direitos dos funcionários, mas que liga para os direitos dos funcionários. A preocupação é que liga para os direitos dos funcionários, mas que liga para os direitos dos funcionários. A preocupação é que liga para os direitos dos funcionários, mas que liga para os direitos dos funcionários. A preocupação é que liga para os direitos dos funcionários, mas que liga para os direitos dos funcionários. A preocupação é que liga para os direitos dos funcionários, mas que liga para os direitos dos funcionários. A preocupação é que liga para os direitos dos funcionários, mas que liga para os direitos dos funcionários, mas que liga para os direitos dos funcionários. A preocupação é que liga para os direitos dos funcionários, mas que liga para os direitos dos funcionários, mas que liga para os direitos dos funcionários. Então, a gente pode ser necessário, mas que liga para os direitos dos funcionários, mas que liga para os direitos dos funcionários, mas que liga para os direitos dos funcionários. Acesse que liga para os direitos dos funcionários, mas que liga para os direitos dos funcionários, mas que liga para os direitos dos funcionários. E a gente pode ser a gente, como está? A gente pode ser a gente, como está? a Parlamento Nasional.